Fala galera, beleza? Vamos lá né, depois de todo esse tempo aí, eu nem lembro quando foi quando eu gravei o último vídeo da série do Infamous, né? Se eu não me engano foi dia 29, o último episódio que eu gravei foi dia 29, mas eu postei e acho que foi essa semana. Eu tô gravando aí pra semana passada agora, dia... sei lá, eu tô gravando isso aqui, posso comentar, né? Dia 10. Mas vamos lá. O gameplay vai ficar aí de fundo, né? Eu não queria fazer isso com um episódio da série e tal, porque esse jogo é legal pra caralho, mas... Sei lá, acho que é meio sacanagem no meio eu botar um jogo aleatório, sendo que todos os jogos que eu tenho eu vou fazer série, independente se o jogo é muito antigo ou muito novo. E falando em jogo muito novo, é... Tá pra sair aí agora, né? Agora entre aspas, né? Hoje é dia 10, tô gravando isso como eu falei. Mas daqui a 15 dias sai o Resident Evil 2 Remake, né? E pelo que parece, hoje era pra sair da demo, mas eu não achei, né? Pra baixar na loja do Playstation 4. Então por isso que eu não tô trazendo ela hoje. Capaz que no máximo amanhã eu vou procurar tal, direitinho, ver certinho como que faz. Se tem que fazer a pré-venda, se não precisa. Porque se for pra fazer a pré-venda, fodeu, porque eu não tenho dinheiro agora. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tá trazendo, se eu conseguir, né? A demo do Resident Evil 2 Remake. E mesmo que eu não consiga trazer a demo, eu vou trazer o jogo. Porém, não vai ser tão rápido assim. O jogo como eu falei, não. Esse é dia 25, né? Que é feriado. Dia 25 de janeiro. É o aniversário de São Paulo. Dia 24 de janeiro é o meu aniversário, né? Então, acho que é meio sacanagem. Eu, sei lá. Eu vou tentar. Se eu conseguir pegar antes, beleza. Se eu não conseguir, fodeu. Só lá pro começo de fevereiro. Dia 5, 6. Estou dando dia 7. Eu já tô trazendo aqui a série do Resident Evil 2, né? E... Eu tô aí ainda pra ver mais algumas coisas com os outros jogos, né? Eu peguei aí alguns jogos. Eu tenho que zerar esses jogos primeiro, porque eu nunca joguei o jogo, né? Sei que seria legal as primeiras impressões e tal, mas acho que hoje em dia isso aí já não cola mais não. Eu vou zerar o jogo primeiro. Pra depois eu trazer uma série, né? Porque sempre tem algumas coisas que eu deixo passar. Algumas coisas que eu não faço. Porque eu faço algumas missões secundárias. Eu acho que eu sempre faço o curto e o grosso e já era. Faço o caminho reto ali e acabou. Eu não faço muito mais além disso, não. Mas quando eu vou fazer em série, a gente faz um esforcinho, né? A gente vai atrás da side quests, os tesouros que às vezes tem no jogo, né? Eu peguei também o Resident Evil 1, que eu nunca joguei na vida, nem o 1, nem o 2, né? Eu não joguei na época. Até porque na época eu tinha 2 anos de idade, não ia conseguir jogar. E o Resident Evil 1, se eu conseguir, eu trago alguns videozinhos antes e tal. Mas eu acho muito difícil. Porque agora que vai lançar o 2, eu tinha que ter o Resident Evil 1 já. Agora que vai lançar o 2, fica meio inviável eu conseguir ter o 1, né? Fica meio estranho. Mas ainda mais porque eu não sei se eu vou conseguir terminar uma série de Resident Evil 1 em 15 dias. Por mais que eu faça ruchado, tem muitos dos puzzles que eu sei que são difíceis pra caralho. Assim, alguns eu até sei como é que resolve, mas por causa de vídeo que a gente vê pela internet aí e tal. Mas jogando mesmo com o controle da mão, você controlando o personagem, eu não faço a menor ideia. Ainda mais porque eu não entendo inglês e o meu, se eu não me engano, eu nem abri ele ainda. Mas o meu, ele não tá legendado. Eu acho que nem tem legendado pra falar a verdade. Mas ele tá tudo em inglês, pelo que eu sei, né? Como eu falei, eu nem sequer, eu só baixei o jogo, nem abri ele ainda. E também eu peguei o Resident Evil 4, 5 ou 6, né? Eu evitei essa aí agora, essa semana passada que teve, ainda tava tendo, né? Ainda tá tendo, na verdade. A promoção de Holidays, né, do Seixão 4. E eu aproveitei e peguei os Resident Evil todos que eu consegui. Obviamente, eu queria ter pego todos, eu ia pegar todos. O 0, o 1, ia fazer a Preventing 2, o Revelations 1 e 2. Ia pegar o 4, 5, 6 e o 7, né? Mas aí a grana meio que não deu, né? E eu também queria pegar outros jogos diferentes. Então, é... Por hora, é meio que isso aí. Vamos continuar aqui, porque ainda tem muito tempo de vídeo, né? Vou deixar só o Gameplay de novo, não vai dar. Acho que é meio que sacanagem. Vamos lá, eu vou fazer uma live, né? Agora, no dia 15. Deixa eu ver aqui, cadê meu celular? Calma aí, que aqui não tem edição, não. Hoje é quinta, dia 10. Cadê? Calendário. Dia 15, uma terça-feira? Não, então dia 13. Agora, dia 13, eu vou fazer uma live pra zerar, né? Terminar a história do Resident Evil 4. E quem sabe eu jogue o 1, né? Acho que em live é mais viável do que ficar fazendo série. Aí quem sabe, posteriormente, depois do 2, eu faça uma série, né? Mas, vamos lá. Eu peguei também o jogo Doom, né? Também é legal de fazer uma série, já zerei ele, inclusive. Zerei hoje, de madrugada, então... Dá pra trazer uma série mais cedo. Que eu já sei muito das coisas que tem que fazer, né? Então não vou perder muito tempo. Tem também o Lara Croft, né? Aquele remake, né? Reboot. Na verdade, não é nem remake, é reboot. Que saiu, com aquela... Um visual da Lara novo e tal, né? Que saiu, depois saiu até um reboot dos filmes também. Com um visual novo. Então, eu tô pra zerar ele também. Obviamente, eu vou terminar a série do Infamous. E, obviamente, antes de sair, né? O Resident Evil 2. Antes de eu ter a série, é óbvio que eu vou finalizar ela. Porque, como eu tinha dito, é capaz de eu finalizar a série. Eu só pegar ele lá pra fevereiro, né? Agora, no começo de fevereiro. Sei que não tem muita distância nossa do dia 5 pro dia 6, 7 ali, mas... Ainda assim, leva um tempo, né? Ahn... Como eu falei, Resident Evil 4, na série, tá parada há muito tempo, né? Mas eu vou terminar ela também. Pretendia terminar em vídeo, mas eu acho que terminar em live é melhor. Porque Resident Evil 4 é um jogo que dá muita visualização, né? Um jogo bem legal até hoje. Tipo, lançou há muito tempo atrás e até hoje da... Da... Da pampa manga, né? Como diz o povo velho. Ahn... Sobre também as séries antigas, como a do Darksiders 1, né? Que eu tava... Tinha que terminar pra começar do 2. Que eu ia começar mais antigos no meu Playstation 4, porque eu tinha... O Darksiders 2 que deu hora de graça, né? Na PSN, mas eu tive uns problemas. E eu meio que perdi o jogo, né? Então vou ter que comprar de novo. Já aproveito, já compro o 1. Volto lá atrás no meu canal, volto... Vejo aonde que eu parei na série e continuo, né? A série do 1. Porque o 1 eu lembro até hoje. O 1 eu usei umas 5, 6, 7 vezes. E aí, posteriormente, né? Aí vai se encaixando e tal. Vou começar a fazer umas lives, como eu falei. Eu liguei uma internet melhor, de 50 Mega. Tanto que agora eu consigo... A única lentidão que eu tenho pra postar o vídeo é editar. Porque ele... O vídeo... Os vídeos do Info, você tá levando o quê? Mais ou menos em média 18, 20, 25 minutos, por aí. Tá levando 1 hora e meia, 1 hora e 20, 1 hora e 50. Depende muito do que que eu coloco no vídeo. Do que que tem no vídeo, né? Se tem um áudio muito grande. Se eu faço muitos cortes no áudio ou não e tal. Então... E pra upar o vídeo, eu fiz um teste. Obviamente que eu já tirei esse vídeo. Mas eu fiz um teste de um vídeo de 50 minutos. Ele levou 25 minutos. Tipo... Um vídeo de 30, 40 minutos, mais ou menos. Isso dava... Isso tá muito bom. Né? Isso tá muito bom. É... Antes eu levava, tipo... 2, 3 horas pra renderizar. E mais 2, 3 horas pra postar. Então eu renderizava de tarde. E já postava de madrugada quando eu fosse dormir. Aí de manhã eu só apertava lá pra... Postou o vídeo e já era. O que mais? Tá acabando aí o vídeo já, né? Então... Acho que por enquanto é só isso. Eu vou deixar aqui na descrição o canal de live. Na Twitch, né? Que eu fiz. Começar a live agora. No domingo. Domingo ou sábado eu vou fazer uma live. Né? Eu vou postar... Tanto no Facebook quanto no Twitter. No Twitter não. Todo mundo usa o Twitter. Não precisa usar. Né? Também o povo não me dá atenção. Eu sou meio que... Eu sou tipo aquele... Aquele coleguinha, tá ligado? Da sala que todo mundo... Todo mundo sabe quem é. Todo mundo conhece. Mas ninguém conversa. Eu sou tipo esse aí no Twitter. É... Eu vou postar no Instagram. Também. Aviso e tal. Ou talvez poste algum vídeo aqui no Twitter e tal. Vou tentar fazer... Twitter não, caramba. Aqui no YouTube. Tentar fazer um correio maior de divulgação e tal. Postar em todo quanto é lugar que eu consigo. Porque... Eu postei recentemente uma foto no Instagram. Né? Como eu sou excluído lá também. Né? Acho que ninguém viu. É... Que eu tenho... Essa conta. Esse canal no YouTube há 7 anos. Tipo, eu posto um vídeo mais ou menos há 5. Obviamente que eu já paguei muitos vídeos, né? Mas eu faço vídeo mais ou menos há... Praticamente 5 anos. Vou fazer 5 anos agora em fevereiro. E, mano... 40 inscritos e 1.200 visualizações. Tá ligado? A visualização... Tipo... Tá boa. Não tá ruim pra... Pra quantidade de... Pra forma, né? O tipo de vídeo que eu faço até hoje. De jogo e tal. Eu não faço muito vlog. Eu tentei fazer uma vez. Duas, na verdade. Mas... Só sendo ganho. Eu só postei uma. Porque a outra não deu certo. E tal. Eu não faço live, né? Vou começar a fazer agora, mas... Acho que assim... Na questão de visualização, pra mim... Eu tô tranquilo. Tranquilo. O like também. Quer dar, dá. Quer dar. Beleza. Isso aí... Tipo, ajuda pra caralho. Mas... Vai dar escolha da pessoa. Se a pessoa não gostou, é fazer o quê? Compartilamento também. Se a pessoa acha que... Outra pessoa que ela conhece vai gostar desse mesmo conteúdo que... Eu fiz e ela gostou. Tipo... Eu mesmo, às vezes... Muitas vezes eu compartilho, né? Os vídeos dos Youtubers que eu sigo e tal. Mas... Isso é bem raro. Então eu entendo o lado das pessoas não dar like, não compartilhar e tal. O like também leva pro mundo que às vezes as pessoas não tem conta. Às vezes as pessoas esquecem. Às vezes a pessoa nem vê o vídeo inteiro. Mas é isso. Eu vou tentar dar aí um up de compartilhamento pra ver se consegue subir o canal, né? Porque... Sei lá. Eu acho meio sacanagem fazer vídeo há tanto tempo e tá assim ainda. A culpa é basicamente minha, né? Porque durante todo esse tempo eu mal fiz divulgação. Eu divulgava só com... Tipo, fazer o vídeo Warface. Eu divulgava no grupo da galera lá. Do clã do Warface. Esse só. Eu divulgava na página de vez em quando, tá o Warface Brasil. Mas aí... É... No jogo começou a dar muito problema. Eu parei também de divulgar lá. Lá tinha uma galera bem zoada também. A comunidade de... Comunidade de... É... Jogo em... De FPS. É triste no geral, viu? É a de Call of Duty que eu diga. Eu jogo Call of Duty aí desde sempre. E sempre que eu vejo... Sempre que eu vejo até hoje... A comunidade tá bem zoada. Os caras reclamam do jogo que é futurista. E quando o jogo volta, reclama... Quando o jogo volta pé no chão, reclama de outra coisa. Aí reclama disso. Reclama daquilo. Reclama disso, daqui, do outro, aqui, do outro, aqui, do outro, aqui, aqui, ali, ali, ali. Porra. Os caras... O fã nunca fica decidido. Não tem essa. Isso é muito com o jogo, com o artista, com série, com filme, com tudo na vida. Então, é complicado. Mas, beleza. Curte aí o final do vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se. Deixa o like, se possível. Se gostou do vídeo, né? Tá gostando aí da... A série de filmos é um jogo legal pra caralho e tal. Ele é um jogo mais que você... Até mesmo quem tá gravando, né? Você passa mais tempo assistindo do que realmente jogando ou falando, mas... É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui! Ah! Tê, a isso. Você seguiu meus sinais. Ah, é? Muito sutil. Olha, tem um milhão de delpes na saída do túnel bem na sua frente. Então, sai bem devagar e mostra medo. É, vai ser bem fácil de fazer isso. Cara, vocês me pegaram de jeito aqui. Beleza. Qual é o plano? Ah, pegar eles. Pegar eles não é um plano. Deus é desgraçado! Você vai viver uns segundos a mais com seus amigos. Deviam ter escolhido outra profissão, amigos. A cidade é bonita de noite, né? Luz, luz e água. Ai, meu Deus. Você não vai virar uma menininha agora, vai? Não. Só se você virar também. Eu já tinha resolvido tudo. Eu já tinha resolvido tudo. Eu sou imbatível! Eu sou imbatível! Cara, eu sou boa. Sayonara, Juntz! Deixei um pacote na quinta com a UOL. Eu quero conferir. Claro! Vai conferir o seu pacote enquanto eu fico e arrisco a minha vida. Confie. Vai adorar. Beleza, acabei aqui. Ótimo. Vem até a quinta com a UOL. Isso vai ser épico. E aí, Delsen. Liga a sua câmera. Eu vou mostrar uma coisa para quem está em casa. Socorro, por favor! Olá, América. Meu nome é Abigail Walker, mas meus amigos e inimigos me chamam de Fat. Duas coisas que devem saber. A primeira, eu sou de peixes. A segunda, eu nunca machuquei uma pessoa inocente na minha vida. Não! Isso ainda é verdade. Podem achar que eu sou um monstro, mas não é minha culpa. As pessoas que pregam ódio aos condutores não nos dão opção. Então, de quem é a culpa? Talvez sua. Mandou bem no final. Eu tive a ideia, Naomi. O que achou quando eu fiz um buraco nele? Bons tempos da TV. Ai, cara. Eu tô cheia de energia e eu preciso gastar. Cara, tem um monte de ativistas lá fora. E aí? O que dá um amasso? Os ativistas podem esperar. Uou, uou, uou. Peraí, peraí. Não quer pra algum lugar onde a gente não seja, tipo, fuzilado durante as preliminares? Ah. Preliminares são pros fracos. Eu só queria ligar e agradecer, Garanhão. Desculpa pelas explosões de laser, mas já faz, sabe? Um tempo desde que eu, é... Uou, não precisa exagerar na DR. Mas temos que exagerar. Temos que exagerar em tudo. É só questão de tempo antes que os capangas acabem com a gente. Vamos aproveitar o dia, pegar o touro pelo chifre, ganhar o ouro e transformar em piscens iguais. Tô falando, temos que viver rápido, morrer jovens e levar o máximo de DUPs que pudermos. Não, senhora. Eu vou sair dessa vivo. E você também. Não aposta nisso, sonhador.